Neste sábado, no Universal Movie, às nove da noite, Lara Croft, Tomb Raider, e às onze, Amor Sem Fronteiras, no Universal Movie. Apoio Nissan Tida, pensado de dentro para fora, como você. EHSBC, protegendo o seu patrimônio, você protege a natureza. Você voltou no site, e agora, tem a chance de rever os melhores momentos da última temporada de Crossing Jordan. Acompanhe os episódios mais votados. Crossing Jordan, toda terça, onze da noite, no Universal Channel. No Watson, você vê filmes e séries de outro ângulo. Bastidores de superproduções, erros de continuidade imperdíveis, e os astros de volume, mais perto de você. No Watson, menos intervalos. Você deixa de conferir um bom programa no Universal Channel. Eles estão entre nós. Estão tão imediatamente, tão imediatamente do que está acontecendo com eles. Pessoas comuns. Estão lá. Descobrindo nelas próprias. Algo fora do comum. Acompanhe o fenômeno da série desde o início. Descubra por que eles são capazes. Heroes. Sábado, seis da tarde. No Universal Channel. Apoio Samsung. Nova TV LCD Full HD da Samsung. Imagine. Voltamos a apresentar. Especial Halloween.